Olá, me chamo Priscila Moreira, sou consultora de vendas da Hyundai Oriente, localizada na marginal da BR-101, próxima a Leroy. Estamos aqui hoje para falar das oportunidades de venda. Temos o HB20 Unique 2019, 2019 por R$ 42,790 e temos pronta entrega. Temos também várias condições de financiamento, a primeira para Páscoa, taxa zero, 100% financiado. Garanta seu crédito com até R$ 5.000,00 em bônus para a valorização do seu carro usado. Taxa zero, a primeira para Páscoa, 100% financiado. Vem conferir! Que tal adquirir o SUV mais vendido da categoria com isenção de impostos para a pessoa com deficiência? Aqui na Oriente Hyundai, você conta com o melhor atendimento e a melhor assessoria para garantir sucesso no seu processo de compra. Corra e garanta o Creta, o único com 5 anos de garantia total para você, cliente especial Hyundai. Eu te espero aqui na Oriente Hyundai, que fica na marginal da BR-101, a 150 metros da saída da Bel Cabral. Corre e confere aqui comigo! Corre eписfone! Corre e Corre, vaca e filtrbe. Legenda por Sônia Ruberti